Pai FM 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 Aquele pique Sim, e aí? Pode cantar? Você atiçou e não completou É, devagar, não, primeiro devagar Você gosta devagar ou rápido? Na música Calma, titio Lentinho, então Tá bom, vamos lá Ela aguenta ou não aguenta? É sacanagem mesmo, não é sacanagem Será que ela aguenta? Será que ela aguenta? Ela vai se dando Em câmera lenta Agora senta Em câmera lenta Senta Em câmera lenta Senta Em câmera lenta Senta E senta Em câmera lenta Sábado à noite, só pede quem? Robição Só pede o tio Vem pro tio Tá, 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 tá Era pra ser com camisinha Mas elas só querem na pele Era pra ser com camisinha Mas ela só querem na pele Era pra ser com camisinha Mas ela só querem na pele Sentando na pele Era pra ser com camisinha Mas ela só querendo a pele Era pra ser com camisinha Mas ela só querendo a pele Sentando na pele Sentando na pele Sentando na pele Sentando na pele E não é pau Guaramix Cinco contos na passage É pau Guaramix Cinco contos na passage Vai voltar Ed Metru Vai voar Boa! Chocou! Cuidado com a parda Cuidado com a parda Toma Tom Ela duvidou de mim Me chamou de borracha fraca Ela duvidou de mim Me chamou de borracha fraca Entre quatro parantes Cuidado com a parda Vai! Toma Tom 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 Toma 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 Tom 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 Toma a toma Cuidado com a lapada Só alegria Ai, gostoso Vamos lá Isso é um assalto Não se assuste Só joga o bumbum Isso é um assalto Não se assuste Só joga o bumbum 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 É o treinamento do bumbum Só joga o bumbum Isso é um assalto Não se assuste Só joga o bumbum Isso é um assalto Não se assuste Só joga o bumbum Isso é um assalto Não se assuste Só joga o bumbum Isso é um assalto Não se assuste Só joga o bumbum Só joga o bumbum Isso é um assalto, não se assuste, só joga o bumbum. É o treinamento do 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 bumbum. Isso é um assalto. O cara ali, armado, você está passando, aí ele está ali, aquele rapaz ali, andando na rua. Isso é um assalto, não se assuste, só joga o bumbum. Não dá os adia não, não dá os adia não. Agora eu gosto daquela, cuidado com a lapada. Ô Matão, é boa, né? Vai ver, vai ver. Ela duvidou de mim, me chamou de borracha fraca, ela duvidou de mim, me chamou de borracha fraca, entre quatro paredes, cuidado com a lapada. Vai! Tomatom, 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 toma tomatom, toma tomatom... Foi um alabada Do nada ela pediu Foi um alabada Cuidado com o alabado Toma Tom Cuidado com o alabada Uma salva de palmas pra ele Nosso terceiro dançarino O nosso terceiro dançarino Depois pra respirar o problema é seguro aqui, viu? Agora eu vi que você mete dança também, hein? Eu jogo o passinho Eu jogo o passinho Você tem que aprender esse passinho aqui, ó Você dá um pulo E quebra de ladinho Sacou? Aprendeu? Aprendeu? De novo, Aprendeu Eu, Herbert e Gagal Um, dois, três Pegou, pegou? Vai, vai, vai Cuidado com a alabada Aí é da frente Tem o quebra de ladinho Cuidado com a alabada Aí o homem já tá fera Calma Calma, já dizia MC Catra O rei do Pagofan aqui E aí, meu filho Agora conversando de verdade Como é que você tá? Sim, sim, tudo bem Tudo ótimo Que energia gostosa Esse lugar tem, né, irmão? Programa Que energia gostosa, rapaz Botei roteiro A gente tá tudo doido Os músicos Quando chegaram aqui Sentiram energia muito bacana Ai, que massa, velho Tá todo mundo leve Irmão Só alegria Só coisas boas Isso é importante Fazer com que a energia Que tá aqui no estúdio Chegue quem tá em casa Ouvindo a gente também, né? Sim Pelas espectadores Isso, os ouvintes Pelas espectadores Todos É verdade Os fãs Robson, me conte Criador do movimento Do Pagofan Onde tudo começou Na sua vida, cara Irmão Bom, na verdade Tudo começou No ano 2005 Sim Eu recebi o convite Pra entrar na banda Black Style Sim Que você já dançava nessa época Muito Você era guri Mas já dançava Pera, eu fazia parte De grupo de dança Vai na Praia da Maralina Isso, isso, isso Quando você falava Na Praia da Ibeira Na Praia da Ibeira E o quê? Fica toladinho Olá Itapuá Fica tola Olá Itapuá Vai Fica toladinho Fica toladinho Vai Fica toladinho Vai Fica toladinho Eeeee Pega com a mão Do joelho Pra ficar Tola Vai Fica toladinho Fica toladinho Fica toladinho Fica toladinho Fica a tala de avé Fica a tala de avé Continuando Tudo iniciou no ano de 2005 Quando eu recebi o convite Para entrar na banda Black Style E aí eu fiz a primeira música De sucesso da banda Que a partir dali As portas se abriram E só veio sucesso Só sucesso E consolidou o Pago Funk Na Bahia, no Brasil E no mundo Quando a Atitude estava começando Você estava com o projeto Bailão do Robson Em 2013 E aí a gente começou aqui na Atitude Já ouvindo esse Bailão do Robson Como foi esse processo Depois da Black para o Bailão do Robson No ano de 2012 No final de 2013 Eu decidi Fazer minha carreira solo Todo artista tem o sonho De seguir a carreira solo Então eu decidi fazer a carreira solo Aí eu Já selecionei os músicos Já trabalhei alguns músicos Já estavam comigo desde o início Quase todo pra quê do início? Não, alguns Tipo Boca Teco Pitch Tudo novinho, não é, amigo? É Tudo novinho Tudo novinho O mais novo aí tem 45 anos Mas tá em cima Tá em cima Não se troca pelos novinhos Diga, menino Novinho Sim Aí Voltando pro assunto Então o que aconteceu Aí a galera me apoiou Poxa, se você tem esse Se manifestou esse desejo De você realmente Seguir uma carreira solo É normal Aí eu conversei Com todos E de forma muito harmoniosa Todos aceitaram Alguns ficaram tristes Mas eu sempre falei Isso faz parte Da carreira de qualquer artista Chega um momento Em que você sente Aquele desejo De seguir Uma carreira solo Mas eu sempre respeitei Todas as bandas Que eu passei Fiz grandes amigos Até hoje São todos meus amigos E aí No bailão do Robição Eu fiz uma música Chamada O poder Está na tcheca Aí foi essa música aí Que pipocou o bailão E aí Alavancou a zorra toda Posso, produção? Só um pouquinho Vamos lá Só um pouquinho O homem pensa Que a mulher é besta Sexo frágil Muito singela Pensa que na relação Ele fala mais alto E manda Eu te provo Com uma solução É a mulher Que manda no homem De paz Peraí, peraí Ria, ria Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Ao vivo é assim mesmo É porque eu não canto Essa música É hoje Que o poder Relebrei Vamos lá Vamos lá Vamos lá O homem pensa Que a mulher é besta Sexo frágil Muito singela Pensa que na relação Ele fala mais alto E manda nela O homem está enganado Te prove que existe Uma solução É a mulher Que manda no homem Depois que faz Amor no colchão Sabe por quê Filha Porque o poder Está na tcheca O poder Está na tcheca O poder Está na tcheca Tá na filha O poder Está na tcheca O poder Está na tcheca O poder Está na tcheca Dá um tapinha Na tcheca Dois tapinhas Na tcheca Três tapinhas Na tcheca Olha essa coisa Do tapa Meninas Está na tcheca Está na tcheca O poder Está na tcheca O poder Está na tcheca O poder Está na tcheca O Está na tcheca O poder E hoje Como é que está O coração de Robição Em saber que em Salvador Tantas bandas Tantos projetos Surgiram Se inspirando em você São meus pupilos Meus meninos Titio Que estão chegando E fortalecendo ainda mais A nossa criação O Pagofunk Só gratidão Quero aproveitar E mandar um grande beijo No coração de todos eles O Polêmico O Canalha O Poeta A Chapa É Que mais de um São tantas bandas A invasão São tantas bandas Só gratidão A todas essas bandas Que sempre Que dão continuidade Ao Pagofunk Que fazem um trabalho Muito bacana Que conquista Cada vez mais A periferia Isso aí É muito gratificante Fico muito feliz Em saber Que no ano de 2005 Essa criação Que foi Que se iniciou Em 2005 E realmente Só faz dar certo Só faz crescer Só gratidão Um legado Um legado Você sabe que não é fácil É difícil É muito difícil Principalmente a gente Que vem de comunidade A gente que vem de periferia Mas hoje Robson é o cara Do pagode Obrigado meu irmão Bora pra cima César tá na casa Vamos lá Chama Vai Bota 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 meu peca no peca Bota meu peca no chão Vem, 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 vem Vem comigo, vem, vem, vem Vem comigo, vem, 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 vem Vem, vem, vem comigo, vem Ô pepeca do mal, é pra frente É peca do bem, ô pepeca do mal Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Bota a pepeca no chão, bota a pepeca no chão Bota a pepeca no chão, bota a pepeca no chão Bota a pepeca no chão, bota a pepeca no chão Bota a pepeca no chão Vem comigo, vem, 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 vem Vem comigo, vem, 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 vem Vem comigo, vem, 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 vem É só mais um lançamento que eu fiz pra todas as novinhas Senta na cabecinha, 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 cabecinha Cabeça, cabecinha, 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 cabecinha Desloca pra lá, desloca pra cá 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 Vai! Desloca, 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 desloca É só mais um lançamento Eu fiz pra todas as novinhas Sentando a cabecinha, 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 cabecinha Cabecinha, 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 cabecinha Cabecinha, 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 cabecinha Cabecinha Desloca pra lá, desloca pra cá Desloca pra lá Desloca, desloca, desloca É só mais um lançamento Eu fiz pra todas as novinhas Não adianta pensar Já estamos pelados Trouxe camisinha Você vai ter um doido Não adianta pensar Já estamos pelados Trouxe camisinha Você vai ter que ser Você tá amassando, amassando, amassando Tá amassando, amassando, amassando Você tá amassando, amassando, amassando Não adianta pensar Já estamos pelados Trouxe camisinha Tá amassando, amassando, amassando Tá amassando, amassando Quem tá amassando, peru Uh, 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 uh Tá amassando, amassando, amassando Cê tá amassando, peru Tá amassando, amassando, amassando Tá amassando, amassando Já estamos pelados Trouxe camisinha e você vai Eu falei Não adianta pensar Já estamos pelados Trouxe camisinha e você vai Você tá maçando, maçando, maçando Você tá maçando, maçando Você tá maçando, maçando Você tá maçando, maçando Tô vivendo o programa Acredito, tô apresentando nada Tô curtindo muito Vivendo o programa O homem veio só dançar Você come água? Você bebe? Você acha? Eu acho que você come mais do que bebe Não, eu vivo Amigo, quando eu vou em um paredão da vida Só posso depois das zero horas que não pode ir antes É o horário que ninguém pega no celular Ninguém grava nada Esse é o melhor horário de ir pra um paredão Vai comer água Dica, viu? A gente ouve isso aí, filho Esqueça tudo, meu filho Impossível, não me dança Você viu a galera Aquela cervejinha geladinha Descaradinha Puxa Trincana Olha o meu batalho Ficou arrepiado lá Pare com isso, hino Alisson, me conta o que você está preparando aí pra esse verão Veja bem A gente acabou A gente acabou de gravar agora um EP E o audiovisual E a gente vai trabalhar agora as músicas novas Certo? E No verão No áudio do verão Como eu acabei de vir da Europa agora Estava fazendo um tour Um tour ali pelos países europeus Olha aí Então eu pensei Eu acho que eu vou gravar um clipe aqui Portugal Eu me identifiquei muito com Portugal Lisboa é muito parecido com Salvador Sim Me senti em casa Aí talvez Se der tempo Este ano ainda Eu vou gravar um clipe em Portugal Aí depois eu vou pra Espanha, Madrid Na França Porque ninguém Acho que ninguém da Bahia nunca gravou, né? Nunca fez Mas tem muitos baianos por lá Tem, sim Curte o som Curte o Pagofunk Sim, encontrei os baianos E ele perguntou Bem curioso, eu gostei da ideia Ele falou Robição Eu, oi Meu filho, impossível te ver na rua Se eu te falar Eu já te falar Eu tava passando lá Em Madrid Em Barcelona Sim Aí eu andando O cara lá do outro lado da pista Falou Robição Eu Oi Eu quero a Carajé Ô, gente Você levou a Carajé na mochila? Não, acho que ele Viveu Lembrou de Salvador Sua referência É, mas você levou a Carajé E aí você respondeu o quê? Eu falei Carajé ou a Bará? Ele aí falou assim Ficou sem resposta Ele aí ficou Tentando atravessar a pista Aí veio Sou fã do seu trabalho Não sei o quê Porra, massa Mas foi embora E o Carajé? Eu não entendi até hoje O que eu interpretei Foi o seguinte Eu acho que ele sentiu Me viu Sim Lembrou de Salvador Sentiu o Dendê Lembrou de Salvador E falou Porra, deu vontade De comer o Carajé Eu não sei se eu tenho A cor do Carajé Será que ele Será que ele Será que ele Será que ele Eu não posso Concentrar não, amigo Fica adorado Mas Ele olhou Viu o Carajé Eu acho que ele Lembrou do Carajé É saudade, irmão Porque tá lá Dá vontade de voltar Pra Salvador Salvador A gente aqui Não valoriza o que tem Deixa eu falar Pro público de casa Salvador É a capital Mais linda E encantadora Do mundo Verdade Se você mora aqui Você é privilegiado Acredite As praias As águas As praias são quentes Lá na Europa Um calor de 50 graus E água gelada Aqui no verão A água tá quente O calor humano Aqui é maravilhoso Dos baianos Então Baiana bem receptiva Quando eu saio Do Brasil Fico um tempo Passando as férias Eu sinto saudade daqui Eu acho que Foi isso que aconteceu A reação do rapaz Foi essa Ele me viu Robição Tanto tempo Sem vir em Salvador E aí O Carajé Eu quero a Carajé Curioso Já sabe Quando encontrar Robição na rua Robição Eu quero a Carajé Falar disso Outra coisa curiosa Eu percebi Que você tem uma relação Muito boa Com os blogueiros De Salvador Participando de vários Aniversários Várias festas Pra você Com essa experiência Como foi Será que você acredita Que surgiram esses convites Pra você fazer parte Onde contratar Mostra a minha música Enfim É muito gostoso É muito bacana Cara Vem Robição dançando Você fala assim Poxa Eu não tinha Sem mais De sua danção Não Acredito Estou ouvindo agora Vamos de música Vamos de música Robição no palco Guga na guitarra Vem pro tio Segura o tio Eu te avisei vida Você vai ver Bem devagar Se vai descer Eu te avisei vida Você vai ver Bem devagar Se vai descer Vai no chão 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 Galimica 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 Eu te avisei vida, você vai ver Bem devagar, tu vai descer Eu te avisei vida, você vai ver Bem devagar, você vai descer Eu te avisei vida, você vai descer Vai no chão Tá chegando a hora de você sentar Tá chegando a hora de você sentar Tá chegando a hora de você sentar Agora para, olha, analisa Depois senta Vai senta, vai 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 senta Vai cedo, vai cedo, vai cedo, vai cedo Chegando a hora de você sentar Chegando a hora de você sentar Chegando a hora de... Agora para Olha, analisa E você vai cedo 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 Agora para Que delícia! Tem um desafio para a Robson Sim E é um desafio diferente Que eu faço com artistas que eu gosto muito Algo diferente, totalmente diferente do que o artista costuma fazer Você tem a opção de não querer depois, antes de eu falar O que é? Mas se você quiser o que quer O que você tem que fazer E aí? Top Retado Vamos para cima Robson sabe fazer o quadradinho? Do pagode Calma que vai ser diferente Eu vou te ensinar Tá Pode ser? Passo a passo? Passo a passo Tá bom, vamos lá E aí você vai internalizar isso Eu vou tentar Pronto, vamos tentar Já gostei Importante Menino, acho que é um lá ou é um só Alguma coisa assim Sensualizando Fica aqui do meu lado Gente, Robson fazendo quadradinho Ó, sensualiza e solte Calma Parou agora Já solta Quebra a direita Prende a bunda Quebra a esquerda Solta a bunda Isso Calma, devagar Robson É Quebra a direita Prende a bunda Quebra a esquerda Solta a bunda Banda, vem devagarzinho me acompanhando Isso Isso, devagarzinho Calma Solta 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 a cintura Isso Devagar Devagar Ó Isso Já tá solto Agora vem aqui, ó Quebra a direita Prende a bunda Quebra a esquerda Solta a bunda Quebra a direita Prende a bunda Quebra a esquerda Solta a bunda Quebra a direita Prende a bunda Quebra a esquerda Solta a bunda Quebrado Quebra a direita Quebra a esquerda Quebra a direita Quebra a esquerda Quebra a direita Quebra a esquerda Quebra a direita Pedi pra esconder Tá provado, banda? Não Deu pra quebrar o galho? Não, eu gostei Gostou, gostou? Quem não gostou? Quem não gostou? Ih, fora Pode falar Desconta o cachê Desconta o cachê Ih, fora Ih, fora Robinson, queria pedir Outro momento Sim Importante pra galera Que tá aqui curtindo Pra quem tá em casa E pra mim também Né? Ter aquele momento Das antigas mesmo Sim Aquelas músicas Que fazem parte Mas tem uma Uma Eu gosto muito Que é a do Sabonete Tô, tô, tô Tô, tô Rapaz, você foi agora Tem isso Eu nem lembro Eu nem lembro mais Essa música Eu nem lembro mais Tô trazendo uma novidade Que você vai se amarrar O sabonete caiu Para que golpega Colocando a mãozinha no chão E jogando o bumbum pro alto E a galera quer ver Ela jogando o bumbum pro alto Colocando a mãozinha no chão E jogando o bumbum pro alto E agora quer ver No bairro de assalto Coloca a mãozinha no chão Jogando o bumbum pro alto Coloca a mãozinha no chão Jogando o bumbum pro alto 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 Tomando o bairro de assalto Coloca a mãozinha no chão Jogando o bumbum pro alto Coloca a mãozinha no chão Jogando o bumbum pro alto 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 Tomando o bumbum pro alto Ai, ai, você lembrou Pular no fundo, pular no fundo do bolo. Não, essa música, pra quem iniciou em grupo de dança, bem das antigas, sabe disso, cara. Pô, essa é antiga, velho. Nem lembrava da letra, não. Tá vendo? Faz todos seus fãs aí, ó. Pô, que bacana. Obrigado, gente, pelo carinho, viu? Vocês moram no meu coração. Vamos destravar a memória de quem tá em casa agora, com o Poporri e com o Robson? Vamos lá. Eu posso começar da primeira? Filho, o que manda aqui é você. Vamos lá. Boca do Cavaco! Se ver o trigo elétrico, ela segue logo atrás Se devolver a ação, batendo caminhão de gás Não tá na internet, nem na televisão Deve estar no pagode, ralando a tcheca no chão Deve estar no pagode, ralando a tcheca no chão A tcheca no chão, a tcheca no chão A tcheca no chão, a tcheca no chão, a tcheca no chão A tcheca no chão, a tcheca no chão A tcheca no chão, a tcheca mais uma vez, vai, vai Olha se ver o trigo elétrico, ela segue logo Se der operação, batendo caminhão de gás Não tá na internet, nem na televisão Deve estar no pagode, ralando a tcheca no chão Deve estar no pagode, ralando a tcheca no chão A tcheca no chão, a tcheca no chão Rapaz, que dupla é essa, rapaz? Uma salva de palmas Salva de palmas Rapaz, vocês arrebentam, viu? Fala que vai Eu conheci uma menina na internet Ela me disse que é verdadeiro avião Só que eu vim com o olho com ela na Avenida 7 Quando eu vi a menina, eu vi o cabeção Ela tem cara de jaca, nariz de chula, bastia E o refrão é assim Faz a canhão, faz a canhão, faz a canhão Faz a canhão, faz a canhão Faz a canhão, faz a canhão Eu conheci uma menina Ela me disse que é verdadeiro avião Ela é um telefônico, ela é uma bandeira 7 Quando eu vi a menina, eu vi o cabeção Ela tem cara de jaca, nariz de chula, bastia Ela de pé da monta, de peteca, metade, alicate, cabelo Ela com a olha tem unha engravada, boca de dentada Barriga do ponto, atirando a camisa, o peito batia no chão Ela com a culpa desengonçada, cintura de ovo Cara manchada, mas quando ela fala o bapé de leão Tem o caroço nas costas, gombas grado, a garotó E é mais bosta, a hora foi cantar E o refrão é assim Faz a canhão, faz a canhão Faz a canhão, faz a canhão Faz a canhão, faz a canhão Ela bota uma calça Apertadinha O bagulho tá sério Tá toda enxadinha Vem, vem Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca do chão 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 Mararaca no chão Daquele jeito Ela bota uma calça Apertadinho Abaculho da série Ela bota uma calça O bagulho da série Perereca pra frente Perereca pra trás Jogo, vem Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás Volta a mão na cabeça Perereca no chão 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 Daquele jeito. Você sente quando o programa é gostoso? Que o apresentador não tem vergonha. Que clima gostoso, irmão. Eu botei uma calça apertadinha. Olha o que aconteceu. Caramba. Primeira vez que minha calça lássica é no programa. Sabe o que isso significa? Que você está muito feliz. Com a aparência do hobby. Muito. E aí, ele bota uma calça. Apertadinha. O bagulho está sério. Fala, alô. Acheca no chão. Não dá, não. Rasgou um pouquinho. Vai na frente, sim. Vai, vai, Guga. Só acontece na atitude. A culpa é de Robição. Ele bota uma calça. Apertadinho. Vai no chão. Rasgou um pouquinho. Ele bota uma calça. Apertadinho. Meteu dança. Rasgou um pouquinho. Perereco pra frente. Perereco pra trás. Perereco pra frente. Perereco. Perereco. Perereco pra trás. Vamos ao chão, vai. Perereco no chão. 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 Oh. Palmas pro Perereco. É, esse eu lasquei com vontade. Palmas pro Perereco. Que programa gostoso, meu Deus. Que delícia, que delícia. Filho, aproveita e conta pra galera que tá ouvindo a Bahia FM, Bahia FM Sul. né, como é que tá a agenda, se já tem uma previsão de alguma coisa. Bahia FM, 88, no Radinho. E o quê? Olha, vamos providenciar o jingle com ação. É, velho, o Tio Rob não cantou essa música, todo mundo cantou, menos eu, me limaram. Calma. Calma. Vai chegar. Vai chegar a hora. Meu filho, número de contato pra galera contratar muito. Sim. Bom, hoje em dia, é, não se divulga muito o número de contato, porque a galera não tem mais aquela coisa de ligar, né, como antigamente. Hoje é mais o Instagram. É. Então, pra galera... Aí clica no link e já vai direto. Isso, aí tem aqui, é, o Instagram oficial do Robição, é Robição Oficial, R-O-B-I-S-S-A-O Oficial, certo? Segue lá o Instagram, tantos fãs, seguidores e os contratantes. Os contratantes que quiserem contratar o Tio Rob, chega no privado, no direct, manda mensagem, venha pra minha cidade, venha pro meu país, Tio Rob vai, na hora. Segura o Tio. Quem titulou você como Tio, você mesmo? Não. Por incrível que pareça, foram os fãs que me acompanham, os fãs adolescentes. Sim, tipo eu. Não, não, os adolescentes, não é o que viveu na adolescência. Você estava me chamando de velho? Não, você não é uma adolescente, você já é um homem adulto. Mas é que eu era adolescente. Mas não é o da época, é o dia atual. Os atuais, os adolescentes atuais, 17 anos. E como é que você se sentiu com a primeira impressão, assim, quando aconteceu de Tio Rob? Eu senti uma mudança, eu senti, eu gosto de novidade. Então eu senti que o bailão do Robição, aos poucos, está virando Tio Rob. Entendeu? Porque eu estou, tem que se atualizar, tem que acompanhar, né? E aí, quando eu chego na rua, os jovens, Tio Rob, Tio Rob, Tio Rob. Então, aquilo que me fez refletir, uma coisa muito importante, porque com todo respeito a todas as bandas, que eu amo ter um carinho muito grande por todas as bandas da Bahia, mas se você comparar, pegar todas essas bandas, que é da nossa época, né? De 2005, 2004, por aí. Você vai ver que o público, boa parte, é o público da época, que ficou, que acompanhou e tal, já tem 30 e poucos anos. Cresceu ouvindo isso e curte, toca na resenha em casa. Aí, diferentemente do meu público, que mesmo eu iniciando naquela época, 2004, 2005, o meu público, eu acho que nem tinha nascido nessa época e está dançando lá. Tem o público antigo e tem o público de 14, 15, 13, 17 anos. Até porque o tio não brinca, né? Não brinca, é isso. Quando lança um EP... É, um atrás do outro. É valendo. Então, isso me deixa feliz em saber que eu tenho público de várias idades. Adolescentes, o público mais maduro, o público que acompanhou naquela época de 2004, o público que não conhecia, passou a conhecer, passou a frequentar os meus shows, enfim. Isso que é bom demais. Vamos mais de música, tio Robin? Vamos de música. Vamos lá. Lança música nova aqui agora, hein? César tá na casa. Vamos lá. Antes que eu me esqueça, 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 Deixa, deixa, deixa eu botar minha cabeça Pode até ser brincadeira pra você e tua colega Pode até ser brincadeira pra você e tua colega Bota na boca, tira na boca, bota agora na Pepeca Todas as novinhas vão assim Bota na boca, tira na boca, bota agora na Pepeca Bota na boca, tira da boca, bota agora na pepe Antes que eu me esqueça Deixa eu botar minha cabeça Pode até ser brincadeira pra você e tua colega Pode até ser brincadeira pra você e tua colega Volta na boca, tira na boca, volta agora na backpack Vai, volta na boca, tira na boca, volta agora Vai, vai, vai Volta na boca, tira na boca, volta agora na backpack Volta na boca Todas as novinhas vão assim Volta na boca, tira na boca, volta agora na backpack Todas as novinhas vão assim Lá vem o bonde da gostosa Que só anda com gostosa O bonde da gostosa Que só anda com gostosa O bonde da gostosa Que só anda com gostosa O bonde da gostosa Que só anda com gostosa Quando eu tô de boa em casa fico só imaginando Tô de boa em casa fico só imaginando Sentando, 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 sentando Dá um abraço pra Kral Produções Kral Produções Alô Neto Alô Neto Vem fudê, vem fudê, vem fudê Vem fudê, vem fudê Vem fudê, 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 vem fudê, vem fudê Quero aproveitar aqui e apresentar minha banda com vocês aqui Pirinha nas congas Lasca, Biro, Biro Com vocês Grandinho na Bocura Na Bacurinha Com vocês Beat no Torpedo Com vocês G no Surdo Com vocês Teco na Batera Temos no Baixo Nem Bruninho nos Teclados Boca do Cavaco Na Guitarra Lá vem o bonde da Gostosa Que só anda com gostosa O bonde da Gostosa Que só anda com gostosa O bonde da Gostosa Vem, vem, vem Vem, vem, vem Quando eu tô de boa em casa Fico só imaginando Tô de boa em casa Fico só imaginando Sentando, sentando, sentando Bota a mão na cabeça e vá até embaixo Até embaixo Joga, vem Ai, como eu queria ouvir a opção a noite inteira, cara Curtir o seu som é bom demais Pô, irmão, só gratidão Mais uma vez Quero te agradecer E parabenizar Por esse sucesso Amém Pra nós Que permaneça Por muitos e muitos anos, irmão Repito A periferia agradece O nosso público agradece Só alegria Só coisas boas 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030 Só coisas boas Só sucesso Vamos pra cima Sempre Amém, amém E eu que agradeço a sua presença Da sua banda A sua tranquilidade A tranquilidade da banda São tantos anos E tantos programas Vocês já passaram Tantos shows Tantos eventos E pra gente é uma honra Receber vocês aqui no nosso programa E ver a tranquilidade que você passou Pra gente que tá trabalhando Pra gente que Você reparou que a galera do programa É todo novo, né? Tudo jovem, né? Sim, sim, sim Mas curte o seu som Amo seu som muito Que bacana E a sua tranquilidade A sua humildade A forma como você me deixou Mais tranquilo Porque nervoso Eu tô pra caramba Mas, assim Parabéns Você é um exemplo Pra muitos artistas Muitos profissionais Sua banda também Parabéns a todos Porque isso é importante Eu acho que O sucesso não é só chegar É chegar e permanecer É fazer algo Sólido Algo que permaneça E você merece Esse título de rei Do Pagofunk O criador Obrigado mesmo O cara que é exemplo Pra todo mundo Tanto não só os blogueiros Mas pra toda a periferia Toda a galera do Pagode E pra gente que Consome muito isso Pro Atitude Que é uma realização Nossa Graças a Deus Quase três anos Com a trilha Né Que agora eu quero dançar Essa trilha antes de ir embora Com a trilha Na voz de Albição E a gente nunca trouxe O cara aqui no programa Velho Demorou 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 Mas chegou Mas Adoletar Antes de a gente encerrar Vamos sim E depois eu volto e encerro Tá bom Tá legal Essa eu preciso dançar É a trilha do nosso programa Você também vem Ali vai te dançar É É É É um diretor que dança Ele tá ali no cantinho Ali Mas é legal dançar Só os 30 segundos Vamos lá Venha diretor Tá com vergonha Venha diretor O programa é seu Eu só sou apresentador Com vergonha Lássico também vem Oh meu Deus E agora Puxa velho Pode jogar? Bora Vamos lá Vamos esquentar Vamos esquentar Vamos jogar pra cima Vamos pular Sua alegria Amonia 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 Sua boca eu vou beijar Com sabor de chocolate E depois vão empurrar Amonia Sua boca eu vou beijar Com sabor Vai, vai, vai Vai, vai, vai Com fosão 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 Quando ele passa lá na rua O vizinho lá se tal Torcendo a cabeça Pra ele ir pra Itarreal Só pra trabalhar Calcão de outra rua Quando tá distante o público Lá vai o povo 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 Lá vem o povo Joga, joga, joga Cadê a torcida do Bahia? E a torcida do Vitória? A dor é a sua boca Eu vou beijar, moça, moça A dor é a sua boca Eu vou beijar, moça Com força, com força, com força Com força, com força, com força Com força, com força, com força Trilha do nosso atitude, obrigado Robson Faz barulho, faz barulho, faz barulho Pai FM Ai, vim com você Se o dia amanhã é um novo PC Dima, eu tô ligado em você Colado no rádio, a tarde à noite eu não consigo perder E tudo que rola na programação, eu curto de montão Até o clube da madrugada que faz a galera balançar Balança, balança Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado Tô ligado em você Bahia FM Tô ligado em Esse é o ponte da Bahia FM Pode crer, tô ligado, tô ligado, eu tô ligado em você Vai FM, tô ligado, hein, tô ligado, hein Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado em você Esse é o ponte da Bahia, FM, pode crer Tu quer identidade? Esse é o BG Vai FM